A imagem de um bilhete de uma mulher pedindo ajuda dentro de uma agência da Caixa, aqui no Distrito Federal, foi destaque nos noticiários na semana passada. Pois bem, por causa desse pedido de socorro, a partir de agora, agências e lotéricas da Caixa vão divulgar o Disque 100 e o Ligue 180, canais para enfrentamento a violações de direitos humanos do governo federal. As centrais recebem, por exemplo, denúncias de violência contra a mulher, abusos de crianças e adolescentes ou maus tratos contra idosos. Como a Caixa tem muitas agências em diferentes cidades do país, a parceria vai ajudar a fazer com que o serviço chegue a mais pessoas. A ligação para as centrais são gratuitas.